Estou pronto. Está pronto. Tudo bom? Acho que está. Eu acho que vou servir aqui do brato. Ah, vem. Tem um copão. Tem um copão. Ai. Ai. Minha ternura pura. Sim, a coisa mais preciosa do mundo. Paz pura. Paz pura. Discurso machão. Paz na texurria, sim. Dobernarlo, ela não. Bom. Bom spaceshipão com até o diferencial nära.